Então, agora, eu falei que eu ia falar dois fatos que eu vou mostrar para vocês como é que as coisas estão. O segundo é o seguinte, o jornalista Ivo Patara escreveu já faz algum tempo um livro que se chama O Chefe. O livro conta a história do Mensalão com todos os detalhes e mostra que o seu Lula é o chefe do negócio, era o comandante geral da putaria, não tem como escapar. Muito bem, nenhuma editora quis publicar o livro, e já está. Circulou, então, numa segunda edição, por internet. O Ivo acrescentou novos materiais lá, e o livro, então, pode ser descarregado no site www.escandalodomensalão.com.br. Não deixem de descarregar e ler esse livro e ver se tem explicação à conduta do Lula nesse episódio. Agora, por que nenhum editor quis publicar esse livro? Por que tem que esconder? Tem que esconder pela mesma razão que tem que esconder as faixas sobre as relações PT-Farque. Não pode publicar pelas mesmas razões que não podia publicar notícias sobre o Foro de São Paulo. Eu afirmo para vocês, a mídia brasileira está, há muitos anos, sob um regime de censura muito pior do que houve na ditadura. A ditadura não controlava todos os jornais. Ela não conseguia bloquear uma notícia completamente. Sempre vazava. Mesmo quando eles tentavam, censuravam aqui, mas saía ali. Às vezes saía sob linguagem disfarçada. Eu mesmo trabalhando no jornal da tarde, que é um jornal mais visado, quantas vezes eu não escrevi notícia em linguagem enrolada para enganar o censor e enganava. Eu lembro quando os milicos estavam tramando, era a candidatura, entre aspas, do general Geiser, e não podia, então, divulgar quem era, qual era a composição do governo dele. Eu divulguei aquilo dois ou três dias de antecedência antes de ser liberado. O censor leu aquela porra e nem percebeu. Eu mesmo escrevi isso. Depois, é claro, fiquei com o cocô na mão, achando que eles iam apreender a edição. Não apreenderam nada. Acordei, fui dormir, saí dali umas duas horas da manhã, fui para casa dormir. Quando eram cinco horas da manhã, acordei e telefonei lá para a redação. Porra, apreenderam a edição? Não, ainda bem, voltei a dormir. Outra vez também, tinha um assalto numa loja de arma, não podia publicar, mas eu não sabia. Eu estava lá substituindo um cara na redação. Botei de manchete aquele negócio. Daí, quando... Tinha um cara lá no Diário Popular, que ele servia para isso, ele servia para ser presa. Era sempre ele... O que quer que acontecesse, eles prendiam o mesmo cara. Era um diagramador chamado Antônio Pinto de Freitas, o Pantera, que tinha sido dirigido o Jornal Comunista em 1930. E ele era o único cara que estava fechado em qualquer coisa, prende o Pantera de novo. Quando acordamos, o Pantera já estava na cama de novo. Mas ia lá, fazia o meia dúzia de perguntas e soltava o cara. Então, naquela época, tudo vazava. Vazava por quê? Porque a censura era externa. Um censura era apenas um funcionário do Deportamento de Polícia Federal, que ia lá e chegava no jornal, onde ele não conhecia ninguém, não sabendo qual era a rotina ali, não sabendo nem como funcionava um jornal. Então, era feito de trouxa. Agora, hoje, não. Quem faz a censura são especialistas, são jornalistas. São os próprios donos de jornal. E no meio editorial, a mesma coisa. Então, tampou tudo, não se pode falar de nada. Gente, vocês estão vivendo sobre o regime de terror. Vocês não entenderam ainda, não? Quer dizer que não se pode denunciar certas coisas, não se pode falar de certos assuntos. É proibido. Veja, no tempo da ditadura, aconteceu que não podia também ter discussão política. Então, só se falava de assunto administrativo. Se ele era candidato a qualquer coisa, ele ia lá e falava de assuntos técnicos, burocráticos, econômicos, e todo mundo se estava satisfeito. Então, a política acabou. Acontece que essa putada do PT e do PSDB tirou proveito disso e eternizou esse sistema. Quer dizer, a política no Brasil acabou, vai mais de 40 anos, gente. Não existe política no Brasil. Política é confronto. Política seria o sujeito de pegar isso tudo que está sabendo o mensalão e esfregar na cara do seu Lula e dizer, ó, seu Lula, como é que o senhor responde isso, porra? Chegar na dona Dilma e dizer, dona Dilma, onde é que a senhora meteu o dinheiro da Demar? A senhora vai ter que explicar, porra. Agora, não pode tocar nesses assuntos. É o passado. Peraí, como é que é isso? Quer dizer, os chamados crimes da ditadura, entre aspas, nunca são passados. Pode ter acontecido 50 anos atrás. É manchete ainda hoje. É objeto de especiais da Globo que duram uma semana. Aquele histórico do Caco Barcelos que eu contei para vocês, que era um especial de uma semana. Agora, da Dilma não pode tocar no passado da Dilma. E o passado do Lula, porra? Quer dizer que o ano de 2001 é tão passado assim? Quer dizer, aquilo que ele assinou em 2001 não se pode falar mais? E, evidentemente, o mensalão já é passado também, ô seu Serra? Não pode falar, não? Então, você veja a situação de covardia, de cagaço geral e obrigatório. E de modo que as atitudes mais covardes, atitudes de puxa-saco, de psicofanta, se tornaram normas de polidez no Brasil. Onde que vocês pretendem parar? Gente, o Brasil está saindo do mundo. Está saindo do mundo. Então, de vez em quando, né? Anuncio assim a mídia exterior já. Ah, quer dizer, a mídia que pertence aos caras, que mandam no Lula, né? Ah, publica um negócio aí falando bem do Lula, diz que ele vai virar um grande estadista. Estou anunciando, né? Há 20 anos eu estou anunciando com o Lula, na semana que vem vai ser um grande estadista. E depois anuncia de novo, o Lula vai ser um grande estadista. Então, isso aí é que nem o país do futuro, você sabe, né? Então, o Lula é o grande estadista do futuro. Depois dele morrer, ele vai continuar sendo o grande estadista do futuro. Então, como é que pode isso? Então, ó, a vingança será maligna. Muito mais gente vai ler o livro do Ivo Patar, né? Na internet, do que se estivesse nas livrarias e fizesse o maior barulho em torno. Eu acredito que a essa altura já milhões de pessoas descarregaram esse livro. E vocês todos, né? Ouvintes desse programa, descarreguem e leem, ou melhor ainda, comprem o livro. Não tendo o editor, o que que fez o autor, o Ivo Patar? Ele mesmo mandou imprimir o livro, né? E ele vem da casa dele, você manda lá um e-mail pra ele, paga lá, que é 50 reais, e recebe o livro. www.escandalodomensalão.com.br E também no Mídia Sem Máscara, tem lá uma entrevista com o Ivo Patar, onde o Ivo afirma claramente, a respeito do mensalão, o Lula é o chefe, a rede de esquemas é enorme, complexa, e se houver inteligência, Lula não deve saber dos detalhes, até pra não ser envolvido. Mas é claro, mas, escuta, mas nem Al Capone sabia todos os detalhes da máfia, porra! Então, divulguem isso também. Vamos fazer um barulho, fazer o país inteiro tem que ler esse livro, pra saber quem é esse filho da puta que nos governa. Filha da puta, mentiroso, canalha, puxa saco de terrorista, puxa saco de narcotraficante. Quer dizer, é uma vergonha. Esse homem merece um desprezo ilimitado, tá entendendo? Essa semana saiu uma notícia, que houve um encontro entre dois presidentes, o encontro do grupo gay e jovem, e o presidente de um negócio que se chamaram de pública. Só apareciam lá os dois abraçadinhos, né? Agora, o nome do presidente do ex-jovem vinha em primeiro lugar. O presidente do ex-jovem se encontrou com o presidente da presidência da república, né? O Lula é puxa saco de gay, tá certo? Tá lá ele financiando essa escola lá pros meninos, né? Aprender a ser gay já desde pequenininho, né? A próxima etapa, evidentemente, será explicar a eles que eles não devem praticar isso só entre eles, mas também com os seus professores. Isso aqui já estão ensinando, né? A luta pela liberação da pedofilia aqui já é um negócio impressionante. Não é a liberação, é a valorização da pedofilia, né? Porque, afinal de contas, o sujeito vai lá e come um menininho de três anos e explica Não, não fui eu que iria comer ele. Ele que tem o direito de ser comido por mim. Isso aí é um direito humano fundamental, né? Olha, eu também acho que é. O direito de serem... E aí, eu também acho que é. O direito de ser comido por mim, né? E aí, eu também acho que é. O direito de ser comido por mim, né? E aí, eu também acho que é. O direito de ser comido por mim, né?